Ô cara, porra! Tu vem aqui me pedir ajuda sempre que tá na merda. Mas quando tá numa boa, desaparece. Não atende ninguém, só pensa em você mesmo, né? Agora que explodiu a merda lá na delegacia, você resolve aparecer. Humilde, atencioso, com sem número de palavras bonitas. Por quê? Porque me considera seu amigo? Porra nenhuma! Precisa de mim. Precisa do nordestino aqui. Ou melhor, do paraibinha. Do carne seca. Olha aqui pra tu. Deve ser foda mesmo você aí todo playboy. Chega alguém, uma menina lá na escola, gostosinha, filhinha de não sei quem, você vai apresentar o amigão aqui sentado no meio fio. Mal vestido. Todo noiado. Todo fudido. Deve ser triste mesmo, né? Você passa batida e nem me conhece. Aquele ali, ó, é um pobre fudido. Um coitado. Não faz essa cara de meu Deus onde ele foi se meter. Vou te contar uma coisa que eu descobri. A rua é sinistra. É suja. É barra pesada. Mas tem uma coisa aqui que não tem em qualquer outro lugar, não. Aqui eu não preciso fingir pra ninguém. Aqui eu só fingo pra polícia. Pro resto, eu sou o que sou e foda-se. Desaparece da minha frente. Vaza! 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 Vaza!